Existem certezas e certezas, quer dizer, eu acho que as certezas científicas têm uma natureza completamente diferente das certezas da religião, quer dizer, eu diria o seguinte, que o papel da ciência é tentar explicar o desconhecido com o conhecido. Então você tenta explorar os mistérios da natureza, os mistérios do mundo, os mistérios de quem nós somos, usando modos em que nós possamos compreender respostas, elas são compreensíveis. Já a religião tenta explicar o desconhecido com o desconhecível, com uma coisa que jamais pode ser conhecida, que é o sobrenatural. Então são caminhos completamente distintos, vamos dizer assim, de se entender a realidade, né? E eu acho interessante que as pessoas possam ter mais desconfiança da ciência, que é uma coisa concreta e palpável, do que da religião, que é uma coisa completamente abstrata e que não faz parte da nossa realidade, né? Deus não existe no espaço e no tempo em que nós existimos, né? Segundo a maioria das religiões. Então é meio estranho isso, né? Deveria ser exatamente o oposto. Eu acho que tem duas razões para isso. Uma é uma questão da espiritualidade humana e a outra tem a ver com a falta de interesse dos cientistas em engajar a população com a ciência, entendeu? Então, no caso da espiritualidade, eu acho que nós, seres humanos, nós estamos sempre procurando por respostas sobre quem nós somos, por qual sentido da vida e o que acontece depois da vida, depois da morte e tal. Então existe sempre na nossa existência um desejo de transcendência, né? Nós queremos sempre ser mais do que somos, né? Ir além dessa existência material, né? Da carne, do osso, dos 80, 90 anos, seja lá o que for, tentando ir além disso. E a religião é justamente o que existe no além disso, né? Ela é uma existência que é transcendente à existência humana. Então é óbvio que é fácil ou interessa as pessoas se apegarem a isso para elas poderem pegar essa carona, né? E se nós acreditamos nessa transcendência da religião, então nós também seremos seres transcendentes. Então a vida não é tudo que existe. Existe o além, existe o que vem depois da vida, a eternidade, etc, etc, né? E a ciência, ela não coloca isso. Então é claro que ela vai perder essa guerra, né? Porque como é que você vai competir com esse tipo de promessa, né? É impossível, né? Você fala, olha, nós somos poeira das estrelas e a gente se formou dessas estrelas. É uma visão que, para mim, tem um lirismo enorme, mas é uma visão que não lhe promete o paraíso e a vida eterna e o reencontro com as pessoas que você já perdeu, né? Esse tipo de discurso que a religião oferece e que a ciência não oferece é uma apelação, né? Quer dizer, não dá para a gente competir com uma coisa dessas. Então, nesse sentido, na busca por respostas espirituais humanas, a ciência não pode competir com a religião. Mas, por outro lado, ela pode, de outras formas, ela pode mostrar para as pessoas que existe também um apego espiritual nessa nossa busca por respostas, né? E aí vem o papel, talvez, do cientista, que é a segunda razão que eu tinha dado, né? De se engajar mais com a sociedade, principalmente com os jovens e com as escolas, né? De mostrar para as pessoas o lado fantástico e incrível da ciência. E não só aquele lado pragmático, o cientista é aquele cara nerd, chato, que gosta de matemática, ele só pensa em coisas materialistas e concretas. Esse estigma da ciência é péssimo e é falso, né? É claro que existe um lado pragmático, mas a essência da busca da ciência é a mesma essência que existe na busca das leões, que é entender melhor quem nós somos. Obrigado. 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 Obrigado.